Música Mensagem de Pai Seta Branca, 1980 Música E os filhos, salve Deus As ciências sociais de hoje apresentam os semelhantes princípios como novidades No entanto, são antigos porque o mundo, filhos, não foi feito só para um no trato vulgar da vida Deus já lhes concedeu mil luzes na sua santa bênção Porém, filhos, o ser vivo condicionado se esqueceu de seu relacionamento eterno O homem é uma entidade espiritual que só pode ser feliz Conhecendo o caminho de volta ao seu lar espiritual, de sua origem, seu reino, a personalidade em Deus O processo para se voltar ao Supremo é um ramo de conhecimento diferente E é preciso aprendê-lo no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Sim, filho, o assim chamado avanço de conhecimentos Não oferece imunidade contra a morte, a velhice ou a doença O homem cientista descobriu uma bomba nuclear que vai acelerar o processo de sua própria morte No entanto, filhos, a natureza maravilhosa não precisaria do cientista defensor Porque nela existe o nascimento, o crescimento, a manutenção, a transformação Porque só sabe amar quem encontra a paz em Deus Pai Todo-Poderoso 1984, ciclo iniciático Data natalícia do triste naufrágio de poderosas civilizações Santuário perfeito, onde galáxias de todo o universo se comunicavam E o homem, dando vazão ao centro nervoso do seu terceiro plexo Recebeu o que era seu e foi levado pelo seu próprio crepúsculo Novamente as grandes metrópoles e o homem desenvolvendo os átomos A sua própria destruição Jaguar, meu filho, meu mestre Alertai Poderás caminhar em praias desertas sem encontrar-se com um irmão Poderás atravessar um castelo sem se encontrar com o dono que lhes deu o endereço Sim, filhos A desintegração, as grandes dores dos maias Ao contrário dos demais, predominam influências positivas Sim, filhos No momento atual, existem muitos intérpretes Sendo a alma a raiz, vocês, filhos, serão os únicos que imunes de qualquer desintegração Poderão proceder na lei do auxílio E proteger povo e povos que Deus por missão lhes entregou Lembrarás de tuas asas quando chegar a hora Sei, filho, de sua sede, acorrentado cinco ciclos sem subir à capela Sim, por Deus, filhos Toda a sua família sanguínea receberá a proteção da sua conduta doutrinária Filhos Sois a esperança de uma nova era E tudo vos virá por acréscimo Salve Deus, filhos queridos de meu coração A minha bênção O teu pai, Seta Branca O teu pai, Seta Branca Amém